Olá, boa noite pra você. Fios de alumínio que podem provocar incêndio foram encontrados pela polícia em creche, unidades de saúde e condomínios da Grande Vitória. O material irregular também foi instalado até no interior do estado. Os fios foram produzidos por uma única empresa na serra, que vem sendo investigada desde agosto. Tá vendo esse fio aí? Parece de cobre, né? Mas é só revestido. O material mesmo é alumínio, que não pode ser utilizado de maneira alguma em instalações elétricas. Mas foi encontrado nessa casa em Aracruz, onde fios, disjuntores e a caixa de energia derreteram. Você viu no TN. E esse mesmo material foi achado numa creche em Vila Velha na última quinta-feira. O delegado à frente da Operação Elétron explicou o tamanho do problema. Muito provavelmente a causa do incêndio foi justamente a instalação desse material clandestino. Esse material é um material de alumínio. Tanto ele não é permitido que esse material estava folheado. Ou seja, para tentar enganar o consumidor, eles davam aquela folheada, passavam um pouco de cobre por fora. Mas se a pessoa raspasse, ela conseguia ver que esse material é de alumínio. Com o avanço da operação, a polícia e o IPEM já descobriram que fios fora do padrão foram usados também na unidade de saúde e pronto atendimento de Flechal 2, em Cariacica, que já até suspendeu as atividades desde sexta-feira passada. Mas não para por aí. Irregularidades também foram confirmadas em um condomínio de Cariacica. O síndico recebeu o laudo hoje. Como também é morador, não faz ideia do que vai fazer a partir de agora. Então hoje eu sei que algumas coisas na minha residência eu vou ter que parar de usar. Tenho medo de viajar, deixar alguma coisa ligada. Então acaba criando esse risco, esse medo. As reclamações e suspeitas de que os fios da empresa investigada estão sendo ou foram utilizados, não param. Chegam o tempo todo. Há empreendimento no interior do estado que teve a obra paralisada. É um empresário que está construindo casos e outros empreendimentos em Laranja da Terra. Comprou 157 mil metros de fio, paralisou as obras quando teve acesso às reportagens e constatou-se que esses fios estão realmente irregulares. Até então a informação era de que fios produzidos entre 2018 e 2019 estavam fora dos padrões. Só que essa quarta fase da Operação Eletro também encontrou fios irregulares que foram produzidos entre 2016 e 2017. O que amplia a janela e, é claro, preocupa as autoridades. A Operação Eletro começou em agosto. As investigações apontam que os fios foram produzidos com materiais fora do padrão. As irregularidades podem gerar superaquecimento, curto-circuito e até incêndios. No mês passado, a Justiça determinou o sequestro de cerca de 10 milhões de reais do empresário dono da fábrica, que foi interditada na serra. Agora, a polícia também confirmou que ele tentou atrapalhar as investigações. Houve uma tentativa de interferência do empresário quando ele estava solto nas investigações, tanto na investigação de 2019, que já se encontrava na Justiça, como na investigação que iniciava na ADECOM. Nós representamos aí pedindo a prisão do empresário para que ele responda a todo o procedimento preso. Os trabalhos seguem e até uma investigação paralela deve acontecer para saber se há mais envolvidos. E também com relação a empreiteiras que utilizaram o material. Todas as situações irregulares já foram encaminhadas pelo IPEM ao Inmetro, que vai decidir se a empresa deixa de fato de funcionar. Olha, sobre a creche no bairro Alecrim, em Vila Velha, a prefeitura afirmou que, de forma preventiva, toda a fiação da marca investigada já vem sendo substituída desde o final de outubro. As aulas estão acontecendo de forma remota para todos os alunos matriculados no local. Agora a gente fala do tempo, a quantidade de chuva que caiu já foi suficiente para alagar ruas em Cobilândia, Vila Velha, e também trazer transtornos para os moradores e comerciantes. Só chover que a cena se repete. A avenida João Papa 23, olha a situação dessa senhora passando na água. Quem mandou o vídeo para a gente foi o Renato, que trabalha aqui nessa loja, e mesmo com o comércio, com essa proteção aqui na entrada, quando chove muito não tem jeito. Passa ônibus, caminhão na pista e a água acaba invadindo o local. E com isso os prejuízos também, não é, Renato? Sim, com isso os clientes acabam não vindo, né, que junta a chuva com água de esgoto, que acaba tomando a região toda e não tem nem como passar, né? Nessa rotatória, também no bairro Cobilândia, em Vila Velha, difícil passar de carro e principalmente com motos. Esse motociclista quase caiu ao passar pela via alagada e quando a água abaixa, aparecem uns buracos. Quando não dá para desviar pela contramão, o jeito é arriscar e passar por essa cratera formada na pista. O que também pode causar prejuízos. Tem carro que aguente, tem suspensão que aguente, né? Só prejuízo, né? Só prejuízo, tem que dar uma melhorada nisso aqui pra nós, né? Nós merecemos. Tem lugar aí que a gente nem passa, nós teve que dar uma volta terrível na vinda de lá pra cá, porque não passa tanta lama e buraco, né? Ficou um absurdo isso. É um absurdo mesmo, né? Olha, gente, é bom se preparar porque o tempo vai melhorar quarta e quinta-feira, mas a previsão é que na sexta-feira outra frente fria e chegue ao Espírito Santo. Há previsão, inclusive, de alerta de temporal aqui pra capital. E o tempo vai ser chuvoso, vai se manter assim durante todo o mês de novembro, o resto do mês de novembro e também dezembro. Agora a polêmica dos sinos da igreja. Um orador teria entrado na justiça reclamando do toque dos sinos da igreja matriz do centro de Guarapari. O padre falou sobre o assunto na missa, o caso ganhou repercussão na cidade e também nas redes sociais. Um ritual religioso seguido há dois mil anos. O badalar dos sinos na igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, no centro de Guarapari, segue a tradição cinco vezes ao dia. São as chamadas horas canônicas, que servem de diretriz para as orações dos fiéis. Mas o morador se incomodou com o toque dos sinos e entrou na justiça contra o padre. O paraco desabafou durante a missa de domingo. Eu estou sendo processado aqui em Guarapari, eu fico até sem voz, por uma coisa que para mim não precisava nem ser discutida. Eu estou sendo processado por causa do sino da igreja, porque está incomodando. Sinceramente, eu acho que nós estamos vivendo numa sociedade muito complicada. Dois mil anos os sinos tocam. Eu vou a várias cidades no mundo inteiro, já viajei para muitos lugares e sempre vi sino de igreja tocando. Moradores e fiéis receberam a notícia com surpresa. A Maria Isabel mora em frente à igreja. Ela nem é católica e disse que o som nunca incomodou. Nos faz lembrar o quê? De agradecer, de pedir, de louvar a Deus, não é isso? Não existe religião que tenha que ser massacrada por fato de um simples sino tocar quatro vezes ao dia. O padre Diego Carvalho afirmou que nunca tinha visto tal reclamação, que ele poderia silenciar os sinos, mas que esse tipo de atitude poderia abrir precedentes para várias questões. Então, só para partilhar com vocês essa minha dor, porque isso se torna uma dor. Se eu tiver que tirar o sino da matriz do centro, eu não fico nessa cidade. Porque é uma cidade que cala o sino da igreja, ela, sinceramente, já precisa rever toda a sua estrutura de igreja. Porque começa assim. É sino, daqui a um dia vocês que estão aí fora não vão poder sentar, porque vai ter gente fazendo abaixo assinado e processando que vocês estão sentando na praça. E aí vai sentir que sentar na praça é um afronto. Procissão não vai poder ter. Depois de toda essa confusão, a equipe do jornal A Tribuna conseguiu falar com um denunciante. Ele afirmou que tudo não passou de mal entendido. Ele não pediu o fim dos sinos, não. Ele pediu que um órgão competente faça a medição dos decibéis para saber se o volume, se a altura está adequada. A gente vai continuar acompanhando essa polêmica. A gente vai trazer para você a informação agora do Ministério Público. A assessoria falou com a gente por telefone. Disse que o Ministério Público foi procurado pelo morador depois de não ter um retorno da Prefeitura. Esse morador gostaria que fosse feita essa medição dos decibéis, que é o barulho, a altura que está o som desse toque do sino, somente das seis da manhã que estaria incomodando. E o município tem até 15 dias para responder essa solicitação do Ministério Público. Porém, os fiéis da Igreja Católica pretendem fazer uma manifestação na próxima quinta-feira, às cinco da tarde, com concentração no pátio da Igreja em Guarapari. A gente vai continuar acompanhando essa história para você. A seguir mudanças na vacinação contra o coronavírus, os detalhes já já. Estamos de volta para falar de imunização contra a Covid-19. Agora, quem recebeu a vacina da Janssen, que era de dose única, vai ter que receber mais duas aplicações. A segunda dose é a dose de reforço. A mudança foi anunciada hoje pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, a dose de reforço também será aplicada nas pessoas com mais de 18 anos. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde. Nós decidimos ampliar essa dose adicional, doses de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de cinco meses. Mas uma das mudanças mais significativas foi com relação à vacina da Janssen, que era de dose única. Quem recebeu o imunizante vai ter de tomar a segunda dose e também o reforço. Do início, a recomendação é que essa vacina fosse de dose única. Hoje nós sabemos que é necessário essa proteção adicional. Então, esses que tomaram a vacina da Janssen, eles vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante. E a dose de reforço não seria essa segunda. Seria uma dose de reforço lá na frente, cinco meses após, feita com um imunizante diferente. Essa mudança acontece no momento em que o Espírito Santo encontra dificuldade em imunizar o público que até então era o alvo da dose de reforço. Até o momento, pouco mais de 10% tomaram a terceira dose. Vale salientar que a vacinação também tem demonstrado que os números aqui no Espírito Santo de casos confirmados e também de mortes caiu. Daí a importância de se imunizar. Todos precisam ter duas doses da vacina. Inclusive a vacina da Janssen, que veio como uma dose, também vai ter sua segunda dose. Então, todos precisam ter, no mínimo, duas doses. E a dose de reforço já vem sendo ofertada para a população de risco. É muito importante que essa população tome a sua dose de reforço. Com isso, os anticorpos vão se manter elevados e todos vão continuar protegidos. No mês passado, o Estado registrou o menor número de casos confirmados da doença desde abril de 2020, no começo da pandemia. O dado, para o especialista, só deixa mais evidente a eficiência das vacinas. Mas o que explica ainda mortes e novos casos? Nós estamos falando da pandemia dos não vacinados. Ou com vacinação incompleta. Ou que não receberam nenhuma dose da vacina. A pandemia ainda não acabou. Por isso, os cuidados ainda são mais do que necessários. E já demonstram que são ótimas armas contra o coronavírus. O vírus continua circulando e as infecções continuam acontecendo. É fundamental que todos mantenham o uso de máscara. E o uso correto de máscara, não se precisa repetir. É muito importante que nós ainda mantenhamos os cuidados de higiene. Muito importante que a gente evite aglomeração ainda nesse momento. Olha, gente, a previsão do Ministério da Saúde é de que as doses da Janssen sejam enviadas aos estados na próxima sexta-feira. E a Secretaria de Saúde do Espírito Santo afirmou que aguarda o envio das doses e pretende começar a vacinação com as doses de reforço no sábado. Os municípios poderão definir se haverá ou não agendamento para o público-alvo da vacina. Vamos ver então como é que está a vacinação aqui no Espírito Santo. Temos aqui o painel vacina. Mais de 3 milhões e 151 mil pessoas receberam a primeira dose. Mais de 2 milhões e 400 mil a segunda dose. E mais de 408 mil pessoas já receberam também a dose de reforço. Nas últimas 24 horas, 10 pessoas perderam a vida. Temos também o painel Covid, que contabiliza a quantidade de mortes. Já foram 13 mil e 65 pessoas até hoje. E mais de 614 mil que tiveram contato com o vírus. Uma foto que expõe o filho do senador, Fabiano Contarato, está sendo investigada pela Polícia Federal. A imagem foi publicada em uma rede social sem autorização do parlamentar. O menino de 7 anos está na praia com o pai em um momento de diversão. Com palavras ofensivas, o autor da publicação acusa Contarato de usar o filho para fazer marketing político. E ainda faz insultos ao parlamentar. Ontem à noite, após tomar conhecimento da postagem, o senador procurou a Polícia Federal e registrou um boletim de ocorrência. O caso já está sendo investigado e o autor da publicação pode ser responsabilizado, mesmo se tiver apagado a postagem. É uma informação importante que muitas vezes a pessoa acha que vai postar algo e vai ficar por isso mesmo. Mas se você busca a lei, nem sempre é assim, viu? O autor da publicação falou agora há pouco ao Tribuna Online. A gente tem aqui, ele fala, abre aspas, Errei em relação à criança. Ele pediu para não ser identificado, é um corretor de imóveis. Disse, inclusive, que votou no senador, mas não tinha intenção de ofender a criança. Ele se atém à criança. Pode subir um pouquinho, por favor? Que lá embaixo tem uma aspas dele também. É bem curtinha. Eu agora há pouco, na minha praia, venho sem feliz, sem vergonha, ainda traz o filho adotivo para fazer marketing. Foram as palavras dele, né? Este senador, enfim, né? Muito palavrão. Falei isso tudo de cunho político. Enfim, não tolerarei qualquer ato de agressão aos meus filhos. É a palavra do senador. Enfim, a postagem será investigada e o que cabe à lei será inserida. A gente vai continuar acompanhando essa história. Olha, gente, está chegando a hora. É a primeira prova do Enem. Já é no próximo domingo. Você está sabendo? A gente volta com as informações para você, viu? Não sai daí. Falta menos de uma semana para a primeira prova do Enem. Este ano, o fator emocional vai contar muito. É que no ano passado, na verdade, na prova passada, no meio da pandemia e no meio também de mudanças de datas de provas, muitos candidatos faltaram e também ficaram doentes. Este ano, a expectativa é de que a prova seja bem melhor para os candidatos. Deus, no ano passado, só fez a primeira etapa da prova. No segundo dia, estava diagnosticado com Covid. Então, não consegui muito medir meu conhecimento, né? Nesse ano de pandemia e tal. Ah, esse ano eu acho que eu estou mais preparado, né? Porque o ensino presencial, os professores estão dando apoio integral. Me esforcei mais também, né? Acabei estudando mais. No ano passado, devido à pandemia, as provas aconteceram em janeiro. Deste ano, acontecerão agora, em novembro, nos dias 21 e 28. E outro diferencial, no ano passado, 50% dos alunos tinham aulas presenciais e os outros 50% em casa. E havia um revezamento. Já este ano, as aulas acontecem presencialmente 100%. E isso traz mais segurança aos estudantes. Outro fator que contou muito na realização do meu primeiro Enem ali em janeiro de 2021 foi o voto emocional. Ali naquele período ainda estava tudo muito incerto, muito conturbado. Eu acho que nesse Enem eu vou fazer a prova mais leve. Gabriele se prepara para fazer a prova do Enem pela primeira vez. Ela quer ser médica veterinária. A adolescente estuda em uma escola pública na Serra. As aulas presenciais acontecem duas vezes na semana. E em casa, ela estuda de forma online. A expectativa é grande, principalmente para a prova de redação. Correria, estudo, não dá muito tempo para ter muita diversão. Focar mesmo, que o bom resultado espero que chegue aí. Nessa escola particular em Vitória, as aulas presenciais são diárias. E o sentimento entre os alunos, praticamente o mesmo. Está bem melhor na sala de aula, porque a gente tem contato com o professor, pode tirar as dúvidas, a gente tem interação com os colegas também, estuda todo mundo junto, é bem melhor do que online em casa. Atualmente, as provas do Enem são realizadas em dois domingos consecutivos, com duas aplicações diferentes. Uma para a modalidade impressa e outra para a versão digital. No primeiro dia, as provas são relacionadas às questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e a redação, totalizando cinco horas e trinta minutos de prova. A orientação da diretora de atendimento aos alunos, Elô Manato, é manter a calma nos dias das provas. O aluno está muito mais seguro, muito mais bem trabalhado nas matérias e no emocional também, que ajuda muito. E a maior dica para esse ano, qual é? Uma delas é o aluno realmente trabalhar o seu emocional para conseguir colocar no papel tudo o que ele aprendeu, que eles estão muito bem preparados. É isso aí, boa prova para todo mundo. Reforçando, o Enem acontece nos dois próximos domingos, dia 21 e 28 de novembro. Os portões abrem ao meio-dia, mas a prova começa mesmo uma da tarde. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho